Como todo mundo é muito descontraído, as atividades acabam sendo muito descontraídas também. Essa vibe ágil e jovem e nova que o fast food tem para vender, para conquistar o público, ajuda muito. Na hora da criatividade, na hora de você propor ideias novas, você não tem medo de ser repreendido, você não tem aquele problema de, ai meu Deus, se eu falar, não posso falar. A transparência em si é uma coisa extremamente importante, traz credibilidade para a gente que trabalha aqui e consequentemente para os clientes. Eu gosto muito de trabalhar aqui e eu acho que o que motiva é a relação que eu tenho com as pessoas. Porque a gente tem um clima bom aqui dentro da empresa, todo mundo se fala, todo mundo conversa, a gente brinca, a gente comemora. Trabalho duro com diversão. Na Domino's a gente trabalha duro, tem um volume muito grande de venda, a gente faz muita pizza em pouco tempo e tem que ser divertido. Eu vejo as pessoas trabalhando de bom humor, as pessoas são tocadas e a gente tem os objetivos que nos impulsionam a querer sempre mais. Então eu acho que poder crescer junto com a Domino's é o que mais me faz querer vir trabalhar aqui. O valor eu acho que tem que ter muita atitude de dono. Então quando todo mundo se sente dono, todo mundo se sente parte daquilo, a gente cuida melhor de várias formas. A gente cuida melhor do espaço físico, a gente cuida melhor do relacionamento com o cliente. O valor que mais me encanta aqui na Domino's é a obsessão pelo cliente. A gente vê todos os processos envolvidos, desde compra dos produtos até fazer o cardápio, o pessoal do design, fazer o layout da loja. Eu me sinto parte disso aqui e se a Domino's cresce, eu tenho que fazer isso também crescer de alguma forma. Mostra que o nosso time está empenhado em cada vez vender mais, vender melhor, seja pelo aplicativo, telefone ou até mesmo no balcão, entregar ali a melhor experiência e o melhor produto. Bom, eu queria falar de quatro coisas muito importantes para a Domino's, tá? P, S, I, G. Esse é um dos nossos pilares, é o nosso pilar mais importante, que é produto. A gente sempre cuida de produto, entrega o melhor produto, sempre. Uma pizza de cada vez. Serviço. Ninguém entrega pizza como a gente. A gente entrega rápido em 25 minutos a pizza na sua casa. Nossa imagem é muito importante. Imagem da Domino's, imagem da nossa equipe. E, por último, mas não menos importante, gente. A gente é uma empresa de gente, acontece que a gente vende pizza. Então, você que está vindo para a Domino's, foca em P, S, I, G. Produto, serviço, imagem e gente. E, por último, você que está vindo para a Domino's, foca em P, S, I, G.